A ideia é a seguinte, é fazer todo esse preenchimento aqui sem dar mancha nenhuma no desenho. Então eu vou preencher esse espaço sordinho e evitar o máximo para não dar mancha. Por que trabalhar com nanquim é importante no começo? Porque o nanquim seca muito rápido. Você tem a recrutar, você tem que ter o controle. Se você tem o controle com nanquim, você consegue ter o controle com acril e com aquarela. Essa é uma grande área e não dá mancha nenhuma.